Como mulher, o que acha da celulite? Antes de mais, muito boa noite a todos os presentes. Como mulher, eu acho que a celulite seja algo de muito positivo. Inclusive, acho que o governo deve investir mais para que tenhamos celulite de qualidade. Numa primeira fase, acredito que tenhamos de importá-la. Mas também acredito que num futuro próximo possamos produzi-la localmente. E nesta fase poderemos dizer que a celulite é nacional, é bom, tem qualidade e nós gostamos. Obrigada.